Fala, Belter! Tudo bem com você? Especial RBD aqui no canal. Eu sou o Beto Sorolli, ator, cantor e professor de canto, seu vocal coach na internet, este é o Revolução Vocal, canal mais Belter do YouTube. Estou analisando a voz dos integrantes do RBD um por um. Já fiz Anaí, já fiz Dulce Maria, agora vamos para Maite Perroni. É isso? Pronunciei corretamente. Cierto. Listo. Vamos ver Maite cantando ao vivo, para a gente ver a diferença da voz dela para as outras meninas. Assista as outras análises para você ver aqui, se você ainda não viu, tá bom? E se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade e aprender com os artistas que você gosta, por que não? A gente entendendo o que eles fazem, a gente pode modelar algumas coisas. Vamos lá para Maite, então, cantando? Eu achei dois vídeos, particularmente, dela cantando, que eu gostei bem. Que está bem ao vivo, versão acústica, dá para ver bem a voz dela, dá para ouvir bem, ver os ajustes. Então, vamos ver ela cantando aqui, A Querer Volver. É de 2014. Se te olvidou, pensar-me nestos lábios que se han roto, se te olvidou, mi mano al caminar. Se te olvidou, pensar-me nestos lábios que se han roto, parece que no quieres recordar. Isso. Olha, diferente da Anaí, que tem a voz muito metálica, e a Dulce também tem uma voz mais metálica, mas a Dulce tem muito twang nasal. A Maite tem a voz mais aveludada. Vocês repararam isso? Vocês que gostam? Vocês tinham separado essas características assim? A Maite tem uma voz mais aveludada. O que será que faz a voz ficar mais aveludada? Nos meus cursos, eu ensino os cinco ressonadores para os alunos. Então, tem exercício para cada ressonador, para você sentir, entender, dominar aquilo, controlar no seu corpo. E aí, os cinco são laringofaringe, orofaringe, rinofaringe, cavidade oral, cavidade nasal. A cavidade oral é o predominante na Anaí, que dá mais metal na voz. A Dulce tem um pouco de cavidade oral também bem presente, que eu acho que tem até a ver com o espanhol, mas a Dulce tem um twang nasal, que seria cavidade nasal, junto. Então, a predominância seria dessas duas ressonâncias na Dulce. E na Maite tem cavidade oral, mas tem muita rinofaringe, que é o fundo do nariz, que deixa a voz assim mais aveludada. Que cantora pop que usa muito isso? Vocês sabem? Daqui a pouco eu revelo para vocês. Vocês vão falar, caramba, é lógico que ela usa muito isso. Que deixa a voz mais aveludada. Você vê, então, que provavelmente isso aqui, esse tipo de voz dela, a voz dela ser assim, combina com a temperatura de personalidade da personagem que ela fazia. Eu não assistia Rebeldes, então eu não sei. Vocês estão até me ensinando, né? Que um era rival da outra, mas que quando estava junto, cantava. Mas pelo visual, eu vejo que ela era a morena, ela teve uma época de cabelo curto, ela era, tipo assim, como se fosse a mais séria, a mais sóbria. Eu não sei se era exatamente assim. Às vezes ela era vilã, malvada, ou então, talvez a vilã era a lourinha, né? Que também, às vezes, eles botam as louras de vilã. Mas a morena, assim, passa uma imagem mais de seriedade, sabe? De centrada, de não ser escandalosa, de não ser muito rebelde. Rebeldes elas eram, né? Que elas soem rebeldes. Mas não é aquela coisa punk, assim. Então é como se ela fosse mais polida. E aí, talvez, eles escolheram a atriz que canta assim, porque combinava com a personagem. Isso é muito interessante. Só que a gente pode modelar. Então eu posso ficar com a voz... Eu, tendo a voz do jeito que eu tenho, eu posso, às vezes, ficar com ela mais aveludada, eu posso ficar com ela mais metálica, entendeu? Quanto mais ao natural eu ficar, menos ajuste eu tô tendo que fazer. Mas tem muitos cantores que cantam fazendo muito ajuste. Que a voz cantada é muito diferente da falada. Um exemplo, a Cristina Aguilera. Cristina Aguilera fala com uma vozinha e canta com outra. A Beyoncé fala super grave e canta... Passou quase a vida inteira cantando muito agudo. Entendeu? Então, eu acho que a Maitê me parece bem natural, assim. Os ajustes dela são poucos ajustes, vamos dizer assim. Então, provavelmente, ela tem uma voz falada próxima disso. Mas... E acho que usaram isso bastante a favor da personagem. Vamos ouvir mais? Que ela vai subir um pouquinho mais nessa música. Mas algum dia, você vai querer voltar ao verme bem. Pensando amor em outros labios e o coração te vai doler. E vai saber que estabas tão equivocado. Se fui quem te queria, fui quem dava tudo por ti. Fui quem cada dia só quis fazer feliz. Quem te confiava em seu alma ciegamente. Fui quem te amava incondicionalmente. Quem te entregou seu coração de frente. E tu não o olvidarias. Beleza, muito bem. Então, ali ela subiu um pouquinho mais do que no começo. Não é o extremo agudo ainda. Mas... Você vê que tem cavidade oral. Porque eu entendo bem o texto. Então, a inteligibilidade do texto é um sinal de que o som está chegando à cavidade oral. A própria posição da língua é um pouquinho mais espalhada na frente da boca. Aqui mais próxima das arcadas dentárias. Deixa a voz um pouco mais oral também. Ela tem tuengue nasal. Ela tem um pouquinho do que a Dulce também usa muito. Mas ela tem um pouquinho mais de rinho no varinge. Que dá essa coisa aveludada. E... E aí é isso. Então, a ressonância dela, vamos dizer, é a mais equilibrada. A palavra equilibrada é perigosa. Porque fica parecendo que é melhor, que é superior. Não é superior. O objetivo dramatúrgico, às vezes, é um. É ter a voz mais metálica mesmo. E, às vezes, essa característica metálica, aberta, muito oral, é o que encanta na voz da Anaí. Teve uma questão da rouquidão da Anaí também, que eu pontuei bastante. Que vocês me falaram horrores. Meu Deus! Que a menina fumava. Que a menina tinha refluxo um atrás do outro. A bulimia, anorexia, vomitar. Que horror! Que deve ter detonado as pregas vocais dela. E se ela canta, hoje em dia, ainda, heroína, né? Heroína, né? Passar por tudo isso e ainda ter... Conseguir ter uma voz profissional. Mas aí, quando eu falo de ressonância equilibrada, é porque tá usando mais ressonadores. Quanto mais ressonadores você utilizar, mais equilibrada fica a voz. Aí, a voz fica agradável? Fica agradável. Mas, às vezes, uma voz mais metálica chama mais atenção do que uma voz mais aveludada. Dependendo do estilo, do repertório. Entendeu? Por isso que é legal você saber moldar. Porque, às vezes, você quer cantar uma coisa mais rock'n'roll. E se você ficar com a voz muito assim, vai parecer que a sua voz tá pra trás da guitarra. Tá presa, tá escondida. Entendeu? Tá ali. Às vezes, é melhor ter uma voz mais metálica mesmo. Tipo, Avril Lavigne. Alanis Morissette. Aquela menina do Paramore. Então, vozes mais metálicas no rock, geralmente, vão combinar mais, né? Por exemplo, a Olivia Rodrigo tem uma voz escura. Mas, quando ela canta aquela... O Good For You, por exemplo, ela puxa um pouquinho mais de ponta na voz, né? Pra combinar. Entendeu? Porque se a voz fica muito assim, quando é uma coisa mais pra fora, parece que fica faltando alguma coisa. Vamos ver mais um pedacinho. Muito bom. Ela tá afinadinha, né? Mas não tem nenhum virtuosismo nessa performance. Inclusive, perguntei pra vocês, vocês já me mandaram um vídeo da Dolce. Mandaram alguns da Anaí também. Eu quero saber. Maite, tem high note? Tem vídeo dela cantando high note? Eu fui pesquisando, assim, coisas que estavam à capela, que estavam bem ao vivo. Porque eu gosto de analisar vídeos assim. Porque aí não tem tanto efeito, não tem tanto tratamento. Dá pra gente ver a voz real do artista. Não fica uma coisa camuflada. Mas, se você tiver vídeo dela cantando high note, manda-me. Vamos ver mais um? Ó, esse aqui eu achei super divertido. Sabe? Porque ela tá num rádio, e aí ela teve uma crise de tosse ali no começo. Ah, vamos ver a crise de tosse dela. Quer ver, ó? Ela vai começar a cantar. Elas falando, elas são meia rocas, né? Todas as três são meia rocas. Cantando, ela não parece tanta roquidão igual a Anaí. Mas elas falando, são um pouquinho rocas. Eu acho que é porque elas falam de laringe alta. Ah, sim. E não te vão. Eu sei que tu não entende, mas ele me jura que vai mudar. Não sei o que fazer, nem a quem amar. E nunca vai tratá-te melhor, enquanto eu estou louca de amor. E te nega um beijo, e eu te dou muito mais que isso. Sabes que me moro por ti, cada vez que me falas assim, mas eu tenho um beijo, aunque de noite eu sonho contigo. Essas músicas delas, que elas cantam, principalmente sozinhas, tem tudo bem, né? Da época do Rebelde também. É muito storytelling, né? Estou começando a me familiarizar mais, tanto a ouvir com o estilo, assim. Tipo, a música conta muita história mesmo. E é mais importante a história. Por isso que talvez elas fiquem tanto numa região média, numa região que não explora tanto. Não é aqueles malabarismos vocais que a gente vê muito das cantoras norte-americanas, né? É mais ali o storytelling da relação, dos problemas da relação, das questões da relação e tal. Mas notem que a voz dela, tipo, é bem gostosinha, bem agradável. Não é aquela coisa que é exótica, que chama a atenção, ou porque é muito tuengada, ou porque é muito oral, igual as outras. Mas é uma voz polida. Isso é bem gostoso, né? Estamos em um ensaio, né? A forte. Eu também me equivoco. Por ti eu estou louco. Conigo tu te vuelves louco, louco. E super enamorarte sem querer pouco a pouco. Aunque eu tenha leu, eu também me equivoco. Por mim tu estás louco. E por enamorar-nos eu estou louco, louco, louco. É muito bom, tá vendo? Ela errou a letra. Você vê que ela está realmente ao vivo. Esse microfone ali parece muito bom. Deve ser um microfone caríssimo, que capta melhor do que os outros também. Ajuda, ajuda. Mas a voz dela está toda no lugar. Entendeu? Se estivesse fora do lugar, o microfone também não ia consertar. Ele ia mostrar, né? Muito legal. Vamos ver mais um pedaço? E nunca vai tratarte melhor Mientras eu estou louca de amor E te niega um peso E te dou muito mais que isso Sabes que me muero por ti Cada vez que me falas assim Mas eu tenho dueño Aunque de noite contigo sueño Contigo eu me vuelvo loca, loca E supe enamorarte Sem querer Poco a pouco Oiga, já fiz um caos com isso Não pode ser Isso é um ensaio Exato Isso é uma sala de uma casa Tranquilos Em la mañana Capeteando a música Oiga, o bom é que todos os meus fãs que eu quero Os que estão me ouvindo Me derrubam Me derrubam Mas meus fãs que amo Já sabem que sempre se me olvida O que eu cambio a letra das canções Que rico Ah, ela falou que os fãs sabem Que ela troca Que ela sempre troca a letra Ó, muito legal Da segunda vez que ela errou Ela ficou sem graça Mas foi bom agora Que aí ela relaxou de uma vez, né? Muito legal Uma voz polida Uma voz equilibrada Uma voz bonita E aí? Você gostou da minha análise? Então clica em gostei Comenta e compartilha Se tiver um vídeo bem especial dela Manda pra mim Que eu faço uma nova análise Pra saber se ela utiliza outras técnicas Aqui, o que eu diria que ela usa? Pier Belting Com um pouquinho de rinofaringe Sabe a cantora que usa muito rinofaringe? Não esqueci não Vou falar pra vocês Ariana Grande E a Ariana Grande Não tem aquela coisa Meio de ser assim Aquela boneca perfeita Entocada Quase uma princesa Então ela usa muito isso aqui Entendeu? Apesar de que a Ariana Grande Sabe usar a voz de outro jeito Então eu acho que é uma escolha estética Ela tem uma versatilidade vocal Ela começou no musical Eu já vi ela fazendo outras coisas assim Que ela faz mais sol Bota a voz mais pra fora Mas no trabalho dela Em geral Ela usa muito a ressonância assim E no faringe Que deixa essa coisa polita Intocável Eu diria Ok? Ó, inscreva-se no canal Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Vou deixar o link Aqui na descrição Do meu curso online Porque eu ensino essas E outras técnicas Pra você que quer aprender Então Tá aqui embaixo Me segue lá no Arroba Revolução Vocal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau